Olá, sou o Rui Miguel Tovar e bem-vindos ao Destino de Saudade. É então, Rossoneri, que hoje abrimos o Destino de Saudade. Rui, muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Sempre um prazer ter-te aqui connosco, no 00. Isso digo eu. Tu estás a vestir uma malha do AC Milan, não é? Número 9 nas costas, lembro-me. E a minha, que curiosamente é tua, sejamos justos, é do Onved, de Budapeste, da Hungria. Mas é muito giro, esta camisola. Comprei, na primeira vez que fui à Hungria, ver Portugal, 1 a 0, gol do Pepe, a qualificação para o Mundial 2010. Lembro-me disso. Mas foi um jogo muito fraco da seleção portuguesa. Hungria treinada pelo Koeman. Não me lembro agora, se o Erwin ou o Ronald. Eu diria o Erwin. Eu diria mais Erwin, também. Portugal do Carlos Queiroz, 1 a 0, Pepe. Na caminhada para o Mundial 2010, exatamente. Sim, em 2010, que ainda teve play-off com a Bosnia. E comprei numa loja porque vi e achei. Olha, isto é... E a camisola tradicional do Onved, é assim? Não, eu tenho ideia que isso é uma camisola ou de centenário, ou de uma homenagem. Mas está bem conseguido. Está, está, está. Está muito bonita. Eu via na montra e pensei, não, é minha. É minha. E lá fora, a tire-me é minha. Para quem não sabe, nós temos aqui uma caixinha, tipo mágicos, onde estão lá as camisolas infindáveis do Rio Miguel de Tuvar. É basicamente chegar lá e pegar naquilo que nos apetece, no fundo. E eu tenho agora uma nova que é do Farense, do Centenário e do São Luís. Por acaso, o nosso colega Humberto Ferreira foi a Faro entrevistar o Marco Matias. Na véspera, sim. Portanto, quando passar este programa, eu creio que a entrevista ainda não terá saído, mas já estamos aqui a levantar um bocadinho o pano. E o Marco Matias e o Farense ofereceram também uma camisola a Humberto. Com que número nas costas? Do Marco Matias. Agora tens de pesquisar, temos de pesquisar, não me recordo. A mim, porque foi o Cristóvão que foi ao nosso programa da RTP, a grandiosa enciclopédia do Ludopédio, e distribuiu na parte final ao Vivi e Cores, em direto, distribuiu camisolas para os nossos três, para o Pivô, o Cássio Manuel Albuquerque e para o João Nuno Coelho e para mim. E todos com o número 5, porque o presidente João Rodrigues tem uma pancada com o número 5. Com o número 5. E também tinha o Zidane, não é? No Real Madrid também era o 5. E o Cássio Martins. Mas tinha algum nome nas costas ou não? Era personalizado, sim. Ok. O Rui Miguel Tovar. Sim. R.M. Tovar, não é? É C. Farense. Sim. E aqui com aquele Betes, não é? Do Centenário e do São Luís. Muito giro, muito giro. Muito engraçado. Ruizinho, começamos por Milão, não é? Milão, Budapeste, Farense, e queremos chegar, no fundo... Descredito. A Hemoroteca. Exato, a Hemoroteca. Eu só tenho aqui livros diretos. É. É o tema do programa. É o tema do programa. Só se a isto não sei mais nada. Livros diretos nos anos 80. Pronto. Livros diretos nos anos 80. Vamos a isso. Na primeira divisão. Eu acho que disse já mais que uma vez aqui que gosto muito de passar os dias na Hemoroteca. Não às noites porque não me deixam. E tenho visto muito a imprensa. Dobrocei-me sobre o assunto livros diretos a partir de julho e comecei a investigar. Bola, record, a gazeta também dos esportes. A gazeta dos esportes. E então para bater a informação toda e para que não faltasse nada, porque às vezes a própria descrição do golo, que é bastante minuciosa, muitas vezes há ali uma palavra que te pode desviar. Confundir-se. No contexto, ou seja, direto e indireto, às vezes ficas ali a pensar, mas cara lá, mas ele passou a bola a este? Foi indireto? Tu às vezes não... Nesta fase, qual é que era o jornal com mais qualidade? Ah, era a bola. A bola. Sim, sim. A bola era muito... Em tudo. Em reportagens. Em tudo. Em grafismo. Em reportagens tinhas o Alves da Costa, que era... Uma máquina. Maluco. De ir, sei lá, de ir no jato com o Sousa Cintra para um sorteio da UEFA e descrever tudo o que ele dizia na viagem, que é mágico, não é? Depois tinhas... Posso fazer aqui um pequeno parênteses? Para pedir a toda a gente que me está a escutar que me façam o favor de ler a entrevista ao António Boronha, no Barrilete Cósmico, publicado na última sexta, portanto, dia 1 de dezembro, no 00. Por favor, leiam. Falaste na Sousa Cintra e lembrei-me, passo a publicidade... Grande amigo. ...do Elefante Branco. Sim, sim, sim. Do Elefante Branco. Uma casa de variedades muito famosa em Lisboa. Sim, é verdade. Que, entretanto, mudou do local. Já não é na Luciano Cordeiro, mas é lá perto. E que, de facto... Essa passagem é apenas uma das muitas passagens maravilhosas que a entrevista tem. Ah, e foi curto o almoço, foi uma hora e meia. Uma hora e meia só. Se chegasse às duas, onde é que aquilo ia parar? Muito, muito. Tem muita história e ele conta com muita... Incrível. Descontração. Incrível. Isso também é bom. Incrível. Não tem problemas com isso. Fechar parênteses. Desculpa, Rui, vamos em frente. Não, na boa. Portanto, livros diretos. E o que acontece é que só tenho a época 80, a década 80 completa. Falta-me duas épocas dos 70. Falta-me uma dos 60. Portanto, não poderia estar aqui a falar sobre isso, porque uma época às vezes muda muita coisa. E então, os anos 80, para mim, começam no dia 1 de janeiro de 80 e acabam em 89, no último dia do ano. E então temos, na primeira divisão, 214 golos, de livre direto. É um número engraçado, que foi aumentando consoante os anos. Cerca de 20 por época, não é? É. 21. E é curioso que, obviamente, naquelas épocas em que havia 20 equipas, mais jornadas, mais golos. Claro. Isso é inevitável. Claro. E ainda bem que assim não é. Primeiro gol, de livre direto, Germano, Beira-Mar, Boa Vista. Era do Beira-Mar, não o conheço, nem o conheço, Germano. Também não. O último, branco, Porto, União da Madeira. Esse conhecemos bem. Sim. E agora vou começar por baixo. Portanto, jogadores com 4 golos, de livre direto. O primeiro nome, para mim, é um espanto. Bobó. Bobó. Sim. 3 pela estrela e 1 pelo marítimo. Nenhum pelo Boa Vista. Nenhum pelo Boa Vista. Mesmo. Porque eu depois também já tenho 91, 92, 93, 94. E ele não marcou nenhum pelo Boa Vista. E ele é muito bom. Se calhar não era. Não era. Tive a chave. Eu reagi com surpresa, mas o Bobó era um bom rematador. Atenção. Pois é. Lembro-me que ele rematava bem. E de longe. Sim, sim, sim. E aliás, 4 é muito bom. É muito bom. É claro. Menos épocas. Branco. Também tem 4. Madger. Também tem 4. 4. Manuel Fernandes, que ocupou toda a década de 80. Também tem 4. Necama. 4. E o nosso amigo Necama. Eu tinha um fraquinho pelo Necama. Claro, também. Mas eu quando vejo 4, fico só. Aquilo ao Damas vale logo por 3, não é? Isso é espetacular. E isso é incrível. É muito bom. Até porque a RTP tem uma câmara atrás da baliza e é incrível. Eu já vi essa imagem. Eu já vi essa imagem. É impressionante. Para uma época 87, 88, 89, acho que até tem muita qualidade. Vê-se muito bem. O Damas voa. Não tem hipótese. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Também 4. João Cardoso do Braga, que era um exímio, batedor de livros. Que agora é adjunto da equipa feminina. Ah, não sabia. Ok, boa, boa. Fui surpreendido o outro dia com a Flash, em interview, depois no jogo do Braga, feminino. Ok. Futebol feminino. Era eu. Boa. Começo a ver a Flash e eu, este é o João Cardoso. E fui confirmado depois no 0-0, claro, onde se confirma tudo. O grande João Cardoso. E o último com 4. Carlos Manuel, do Benfica. Este tem um pormenor delicioso. Ele se marcou 2 livros no mesmo jogo. Ok. Na Moreira, com o Estoril. É engraçado. O Carlos Manuel, que era um bom batador. Era bom. Era um bom rematador, vá. Mas lá está a 4, não é? 4. Fiquei. Se tu me perguntasse... Só. Exato. Se tu me perguntasse, eu atirava para os 10, o Carlos Manuel. Sim, sim, sim. Sim, nós às vezes efabulamos, não é? Sim. Ah, o Carlos Manuel tem que ter 10. Sim. E no entanto... Completamente. Só 4, sendo que ele ocupou toda, também, tal como o Manuel Fernandes, toda a década de 80. De 80. Devaliam uma época no Sion. Enquanto o Branco faz 3 anos no Porto, julgo eu. Acho que são 3. E o Madger, quantos é que são? Porque o Madger entrou em 85. É que o Madger joga no Porto, sai e volta. Pois, já está. Sai e volta. Portanto, o mesmo Madger... Porque é 4 épocas, não? 4, 5. Só. 4, 5. 4, 5. 5, 4. E um deles, sei eu que foi, que ele roubou ao Sousa. Que o Sousa pôs a bola na marca e o Madger, assim, enfim. E depois bateu. E depois, rapaz. Bateu. Já lá voltamos ao Sousa. Calma. 5 golos livres diretos. E este nome, para mim, é espetacular. Paulinho Cascavel. Nunca diria. Não tenho qualquer ideia dele. Um avançado, oleador, Dária. Batedor de livres. Batedor de livres. 4 pelo Vitória, 1 pelo Sporting. Ei, Paulinho Cascavel, que craque. 5 golos. Crac. Já visto. Ruzinho, dos melhores avançados que eu vi a jogar na vida, em Portugal, claramente. Mas nunca o associaria a batedor de livres. Não, eu. Repara, eu fiz isto na hemoroteca. Primeiro foi uma época, depois, às vezes, a mesma época durava dois dias. E fui juntando no Excel, não é? Quando eu ponho por ordem alfabética, 5. Incrível. Porque tu, durante o dia, não te apercebes. Claro, claro. Vais juntando. Sim, sim. É, pá, incrível. 5 também. E este nome eu conheço bem. Celso Maciel. Celso Maciel, bom jogador. Muito bom, muito bom. 4 pelo Covian e 1 pelo Chaves. Chaves. E eu não sabia que ele tinha jogado no Chaves. Eu não me lembrava, mas... Eu lembro-me bem dele nos dois clubes, porque aparece nas minhas cadernetas. Eu convido-me, tenho mesmo ideia dele e que... Era brasileiro ou português, o Celso Maciel? Brasileiro. E marcou um golo, acho que era brasileiro, não é? Era bom jogador. E marcou ao Sporting. Não sei se o Celso Damos toca o Municama, mas lembro-me que marcou um golo ao Sporting. Celso Maciel é daqueles nomes aparentemente secundários do futebol português. Sim, sim. Mas que tinha grande... Chaves e covilhão, não é? Claro, claro. Mas grande qualidade. Duas equipas do interior e ele safou-se e criou o seu nome através do livro. O Celso recusava jogar perto do mar, sempre longe do mar. Celso Maciel, 0-0. Vamos lá. Vamos lá, célebre brasileiro. Célebre brasileiro português, para sermos... Ah, brasileiro. Brasileiro. Nasceu na cidade de Amapá. Amapá, sim senhor. Conheces? De nome só. E agora dizíamos que já estive lá, era grandioso. Não, não, Amapá não. Mas está tudo aqui, serias capaz disso. Celso Maciel, bom jogador. É bom jogador. Em frente ao Ruizinho. Também 5, Getov. Getov. Portimonense. Todos portimonense. E depois, um brasileiro, César. 2 pelo Vitória, Futebol Clube. E 3 pelo Penafiel. Muito engraçado. O César Maciel também jogou no Setúbal, desculpem-me, estou a perder. Vitória de Setúbal. Veio para cá em Portugal, em 85, e começou no Vitória de Setúbal. Depois, 2 anos no Covilhã, Chaves, Leiria, Friamonte e Nacional. Portanto, jogou à beira-se. Ah, depois jogou à beira-se. À beira-se. À beira-se. Portanto, 5 termos completos. O Getov é dos executantes mais perfeitos que eu vim em Portugal. Talvez o Getov tenha também 90. Eu já não me lembro. Ok. Porque 5 é muito pouco. Porque eu sei que ele, houve ali um período em que chegou aos dois dígitos. Portanto, terá sido... Tu tens um artigo brilhante sobre ele, escrito para o JTN. JTN, na altura do Mundial. No Mundial. Que eu, por que é isso, estava a ler. Depois eu te mandei uma mensagem a dizer, foi que era mesmo isto? Sim, o Getov era muito bom. 6. Jogadores com 6. Diamantino. A fasquiga está a subir, não é? Está a subir, está a subir. 6, Diamantino. Diamantino. Todos pelo Benfica. Era um bom pato de livros também. Muito bom. Um muito engraçado. Ribeiro. Que foi ao Mundial do México, não é? Ribeiro. 2 pelo Amora. 3 pela Académica e 1 pelo Boa Vista. Na Académica, ele comete a proeza de, na mesma época, marcar um gol de Livro Direto na Luz e outro no José Albalado. Isso é muito bom. Ribeiro. Isso é de craque. É de craque. O Ribeiro foi ao Mundial. O que será feito do Ribeiro, Rui? Vamos tentar responder a essa questão nas próximas semanas. Deve estar no México. Ainda. Tem uma pensão em Saltilho. E depois temos o líder. 15. Espera aí. Saltas de 6 para 15? Já lá vamos ao Domingos Esportivos primeiro. Primeiro não. Depois. Já vamos ao Domingos Esportivos depois. Mas sim. Há Salto de 6. Depois há um nome aí no meio. E depois 15. 15. É o Sousa. 10 pelo Porto. É impressionante. 4 pelo Sporting. E 1 pelo Beira-Mar. É impressionante. O Sousa também marca, tal como o Carlos Manuel, 2 no mesmo jogo. Salgueiros. Uma quarta-feira. Porto Salgueiros. Porto Salgueiros. 20 de janeiro de 88. 2 golos de livre direto. E depois recolhi aqui uma série de curiosidades. Portanto, primeiro. Sousa 15. António Sousa. Que é muito. Além de ser um médio de excelência. Claro. Crack. Número 9 na final de Viena. Sim, é verdade. Número 9. Sim, sim, sim. Passou esse ADN de batedor de livros ao filho. Ricardo Sousa também marcava muito bem livros. É verdade. O ranking de clubes é essencial, não é? Porto 25. É o líder. 25. Depois é Sporting e Vitória Sport Club. 19. Benfica e Portimonense. 18. O Benfica tem um pormenor engraçado. Os dois centrais, Mozart e Ricardo, marcaram cada qual um gol de livre direto. Mozart e Ricardo. Mozart e Ricardo. É interessante. O Mozart depois marcaria nos anos 90. Naquele célebre 8 a 0 ao Famalicão. Com os dois autogolos do Celestino. Há um gol do Mozart de livre direto. 31 de janeiro de 88. Jornada no mesmo dia. Como deveria ser. Cinco golos nesse dia. Livro direto. Cinco. César. Penafiel 4, Sporting 0. Ainda hoje a maior derrota. Penafiel 4, Sporting 0. Não me recordo desse jogo. Eu lembro-me bem. E que ano é que foi, Rui? Desculpa. 87, 88. Não me lembro desse jogo. 31 de janeiro de 88. César. O Ivan, do Espinho. Ivan. Isso é engraçado. Ivan. Ivan. Espinho 2, Portimonense 3. Celso Maciel. Académica 1, Covião. E depois, no mesmo jogo, Rioave, Marítimo, Paulo César e Bobó. Portanto, tudo no mesmo dia. Tudo à mesma hora. E há aqui dois golos que são aos 73 minutos. A minha questão é se for o mesmo ao mesmo tempo. Incrível. Paulo César, do Rioave, e o César, do Penafiel. Isso é genial. Cinco golos no mesmo dia. Imagina a transmissão radiofónica nessa tarde. Claro, claro. Primeiro golo do livro direto na RTP, em direto na RTP. 6 de Fevereiro de 83. Ribeiro, mais uma vez eu. Amora 3, Portimonense 0. Espera aí, esse jogo deu em direto? Deu. Deu porque a RTP começou por dar um jogo ao sábado à noite. E os grandes não queriam. Então tinha... Amora, Portimonense, em direto na RTP, sábado... Já viste isto? Não há programa melhor para o sábado à noite, meu amigo. Eu devido muito. Ver o meu querido Amora a receber o Portimonense... Verdade. Epá. Que coisa linda. 83, Ribeiro. É o primeiro golo do livro direto na RTP. Porque as transmissões começaram nos anos 80. Sabes quem é o irmão do Ribeiro? Não. É aquele guarda-redes do Paulo Ribeiro, que jogou no Vitória de Setúbal e foi para o Futebol Clube do Porto, depois, e foi terceiro guarda-redes durante um ano ou dois. Eu sei quem é. Eu sei quem é. Seleções Jovens. Eu almocei com ele. Com o Paulo Ribeiro. Em Setúbal, numa mesa cheia de lendas do Vitória, incluindo Cáscardoz. Aí. Jogador, capitão, treinador, tudo. Dirigente. E o Tomé, que também é tudo no Vitória. É o homem que tem a chave do estádio. Dois gigantes, dois gigantes do Vitória. E de repente o Paulo Ribeiro chegou, a meio do almoço e tal, e pronto, muito alto, muito forte, um armário, agarrava em mim e lançava-me para Lisboa na doa, assim, com a mão. E eu de facto via esta cara numa estrena, mas não sabia quem é que era. E depois o Cáscardoz, o seu estilo, este é o Paulo Ribeiro, mas não sabia quem era irmão desse Ribeiro. Irmão mais novo, então. Irmão mais novo. Claro. Bastante mais novo. Não sabia disso. Isto foi-me dito outro dia por alguém que eu agora não quero mentir. Quem é que me deu essa informação? Portanto, que eu estou a tomar como boa, espero que seja boa, mas confirmarei com quem direito muito em breve. Muito em breve. Está bem. Primeiro estrangeiro a marcar de livre direto, nesta década, atenção. Tião, lembras-te do Tião, do Portimonense? Portimonense, sim, Tião. Eu lembro-me do Crome, não é? Era uma figura castiça. Eu lembro-me do Crome, essencialmente. 22 de Março de 80. Foi logo no início. Foi logo. Bomense de 1, Portimonense 1. Agora, aqui uma curiosidade engraçada. Na mesma época, 86-87, Necama e Paulinho Cascavel marcam no mesmo jogo no livre direto. Em novembro, Rio Ave 1, Vitória 2. Portanto, os gols foram muito diretos. Decisivos. Maio de 87, Necama e Cascavel, Vitória 2, Académica 0. Espetacular. Bem que eu tinha esses dois, estava à vontade. Estava à vontade. Força e técnica. Força e técnica, exatamente. Segundo a Câmara, claramente em força. Pois. Mísseis. O Paulinho não me recordo, mas estou a imaginá-lo uma folha seca, não é? Também eu, também eu. Exatamente. Temos também um outro caso muito engraçado no Boa Vista. 4, Académica 0. Ribeiro e Casca, no mesmo jogo, marcaram. Engraçado. Portanto, mais uma vez o Ribeiro, não é? O Ribeiro. Temos mesmo que falar com ele, porque o nosso Ribeiro está a acercar-nos. Está a acercar-nos. O único golo a uma quinta-feira, no livre direto sempre, o César, o tal do Penascial Marítimo, 2 de junho de 88. E depois temos aqui duas aves raras, porque são equipas com uma experiência muito reduzida na primeira divisão, que é o Águeda e o Alcobaça. Portanto, o único golo do Águeda na primeira divisão é marcado por Belo, no Bom Fim, Vitória Águeda, 15 de janeiro de 84. Pode ser muito giro. E o único golo do Alcobaça, no livre direto, é Nedo, Rio Ave, Alcobaça, 16 de janeiro de 83. Portanto, um ano antes. O nosso querido Pedro Dias, fundador, administrador do 0-0, na quinta-feira veio ter comigo e entregou-me uma caderneta da época do ginásio de Alcobaça. Sim, 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 sim. Estamos a falar de... 82, 83. É a primeira época. 82, 83. Porque Alcobaça é a primeira equipa que travou a Benfica. Bola ao centro. Por acaso, não a tenho aqui. Está no meu lugar guardado. Depois mostro. Já lá, vamos. E, curiosamente, o Alcobaça divide com o Amora uma das páginas centrais. Claro. E é incrível. Estava aqui a mostrar ao pessoal mais jovem. Meus amigos, Amora e Alcobaça na primeira divisão. Acreditam-se que está aqui a prova. Olhem. É. Lindo. Verdade. Deve ter um equipamento de azul e os dois. Os dois, sim. Muito giro. Muito engraçado. Neso. Nedo. Nedo. E, pronto, é tudo o que eu tenho para dizer. Não tenho mais estatísticas engraçadas. Desculpa. Celso. Não aparece o nosso Celso. Bolas, tu obrigas-me a fazer cada coisa. O Celso terá, mas... Não, tem menos de quatro. Ou é três, ou dois, sim. Porque é daqueles nomes também que eu... Claro. O Geraldão também. Sim, sim. O Geraldão também. Mas o Geraldão também talvez chegue em 88. Portanto, só apanha a fase final dessa década. Tu, pá, tu és... Mas tu... Celso e Geraldão. É tua pancada. Celso e Geraldão. Tua pancada. E o Celso também tinha aquela pancada de ele ter marcado aquele livro ao Bayern. Foi o último lance da primeira parte. Que depois foi logo para o intervalo e até se pensou. Mas o Faf não defendeu, não era canto. Celso, dois. Um. Ah, dois. Ou Vitória. Nas Antas. Ah, e outro. No José Alvalado ou Sporting. Ah, Sporting, sim. Eu lembro muito bem. E esse recorde-me muito bem também. Carlos Valente, o árbitro. E agora Geraldão, Geraldão, Geraldão. Se isto fosse um programa em direita, já estavam os nossos espectadores a ligarem com nomes, a perguntarem. Errou. E o... Ah, bora, pá. Vá, acho que queres perguntar alguma coisa ou não? Anos 80, jogadores. Geraldão, três. Três. Ai, ficou à trave, pá. Um no José Alvalado, é o primeiro de todos. Depois em casa, Académico Viseu e Tiresense. Na década seguinte, 90, que está incompleta, daí não darmos... Marcou ao Sporting pelo menos um. Marcou quatro. Sempre em casa. Estrela, Chaves, Sporting, Marítimo. Incrível. E ganhou sempre. Sempre que marcou de livre, o Porto ganhou. Portanto, quatro mais três, sete. Sete. Sete, Geraldão. Incrível. Mais, queres mais? Deixa-me ver-te o Sporting. Alguém que... Anos 80. Anos 80, Sporting, bates os livres. Deixa-me pensar um bocadinho. Paulo Torres, quando aparece, era um bom batador de livres, mas era mais anos 90. Balorcov também nos 90. Paulo Torres. Anos 80. Paulo Torres tem três golos, mas são todos nos anos 90. Pois. E todos em 93, curiosamente. Não a época, mas tinha o ano civil. No ano civil. Em Guimarães, lembro-me deste. No Restelo e no Bessa. Incrível. Portanto, sempre fora. Era um bom batador também. E sempre com o Bobby Robson. Sempre com o Bobby Robson. Aí está. O Benfica. Benfica. O Valdo, por exemplo. O nosso Valdo. Vamos ver o Valdo. Uma simpatia de homem. O Valdo. Hoje Valdo não, não é? Hoje Valdo. Valdo. Valdo, Valdo, Valdo. Tem quatro? Quatro. Dois nos anos 80. Benfica Portimonense. Braga Benfica. E depois, anos 90, Penafiel Benfica e... Chaves Benfica. Este dos Chaves Benfica, lembro-me, porque já foi numa época, já foi em 95, portanto, já foi na segunda passagem. Ok, ok. Lembro-me deste golo. Um jogo à noite. Já é a passagem Parmalat, não é? Sim. Já é a passagem Parmalat. E Benfica ganhou sempre quando ele marcou. Rui, sim. Estamos a esquecer de um nome obrigatório. Isto, pá. O Heitor. Sorensen. Ah, o Heitor tem só um, sabes? Ele é bom, ele é bom, é nos anos 90. Ah, ok, 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 ok. Deixa eu ver. A Heitor, olha, a Heitor... Porque nós crescemos a tentar perceber como é que o Heitor dava aquele efeito à bola, não é? Olha, a Heitor tem aqui tudo. Tudo. Tudo o que eu tenho, não é? A Inca, que está incompleto. Está incompleto. 15. Agora, Nesta, em 89... Incrível. 89 tem só, aliás, nos anos 80 tem um golo, em 89, em Viseu. Académico 0, Nacional 3, porque ele marcou, ele começou por um Nacional. Nacional. Depois marca no Derby, com a União, e depois sim começa a sua odisseia no Marítimo. No Marítimo, marcou em Alvalade, em Torres Vedras, marcou em Casa com a Solgas. Estou a ver se ele marcou uma vez, dois golos no mesmo dia, no mesmo jogo. Não, não marcou. Não marcou de acordo com aquilo que eu consegui apurar. Com a tua recolha, sim, 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 sim. Porquê? Porque aconteceu um grave problema, não sei provocar por quem, na bola. Porque a bola, de facto, era muito minuciosa, minuciosa nos... Nas fichas de jogo, nos dados? Nas fichas de jogo e no relato dos golos. Ok. Só depois é que havia a crónica do jogo. Mas primeiro era o relato dos golos. E até 94, 95... Perfeito. 95, 96, acho que é esse o ano. 95, 96... A ficha, para além de ser uma ficha ao baixo, ou seja, era no topo da página, ao baixo, tinha os marcadores dos golos só. Sem descrição. Tipo, na cama 73, Paulinho Cascavel 90. E eu tinha que ir à procura. Ou... Na crónica, ou na descrição individual. Tipo, imagina, Paulinho Cascavel, grande transmissão. Exato, 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 percebo. Foi a um penalti e marcou um gol livre de netos. Percebo. E... E a informação perdeu-se completamente. E eu aí vi-me... À na hora. À na hora, completamente. E pensei, pá, não posso passar uma época inteira, porque são muitos jogos, a ver se foi o golo ou não, de uma forma que não fosse imediata. No ano seguinte, a bola melhorou, mas se a bola piorou bastante, o melhoramento... Já não foi satisfatório. E então era... Tinha... A ficha já era ao alto. Ok. Uma coluna, diria eu. E depois tinha... Na parte de baixo, em jeito de rodapé, tinha o momento do jogo, o homem do jogo e a apreciação ao árbitro. Sempre com o mesmo tamanho. Portanto, era obrigatório escrever para o buraco. Porque é uma coisa má do jornalismo, não é? E, pronto, e acompanhar a ficha, até bater na apreciação do árbitro, tinha três ou quatro lances cruciais, até acho que a rubrica chamava-se o filme do jogo. Filme do jogo. E às vezes, imagina, Porto 7, tiro-se 0. Pois. Aconteceu, os quatro lances, nenhum ser golo. Era tipo, imagina, Caetano fugiu pela esquerda a João Pinto e rematou-lhe e Vuitaro e ia defender para Kant e eu, hã? Lanço seguinte, Vluc arrematou e o não sei quem defendeu, e o Best defendeu para pontapé de baliza. E, portanto, também a época seguinte se perdeu. Pensava que ias colocado à mãe o Lai numa das jogadas. E o Kipulo. E o Kipulo. Posso fazer isso? Lai tabela com Kipulo e o remate sai pela banderola de Kant. E, portanto, eu desisti nessas épocas. Não tenho registro disso, desses golos, porque a informação perdeu-se e é preciso. E na hemoroteca... E nos outros jornais não tinhas essa informação? Não, o problema é que a hemoroteca só tem a bola à sua disposição imediata. Ah, ok. Se eu chegar lá e disseram, eu quero a bola de segundo semestre de 80. E eles não. A não ser que estejam em mau estado, mas é errado. Sim, sim, sim. O recorde, o jogo, a gazeta, tem que se pedir ao depósito. Isto, portanto, é dizer. E no dia seguinte, ou dois dias depois, mas por norma, no dia seguinte de manhã, tens lá os jornais e podes desbondar. Fica em que zona de Lisboa? É a hemoroteca já agora? A hemoroteca fica ao pé da Estrada da Luz. Ok. Sim. Estrada da Luz. Ao pé da Católica, o Hospital Santa Maria, o Estádio da Luz. É assim, fica ali no meio. Ok. E foi uma decepção enorme. Eu, a bola, pensei, isto é só para mim e jornada, eles depois acordaram para a vida. É porque a inteira a fazer isso. A bola para a frente. Ou a não fazer isso. Sim. Como é que se pode... A minha dedução, atenção, a dedução, a televisão começou a dar muitos mais jogos e acharam que, de facto, aquela informação não era preciosa porque o golo já tinha dado mil vezes e, portanto, estar a replicar o golo no dia seguinte, para quê, não é? No jornal do dia seguinte. Já toda a gente viu. Digo eu. Completamente. Sim, sim. E fiquei bem decepcionado. Depois, no ano seguinte, pedi lá. Então, olha, agora quero... Segundo semestre de 96, para ver 96, 97, não é? E pronto. E aconteceu esse melhoramento que não foi melhoramento nenhum. E é catastrófico. Depois, já nos anos 2000, aí sim... Ah, nos anos 2000. 99. Já há, de facto, uma descrição que não está agarrada à ficha de jogo, está num... Está num outro sítio da página. Pronto, aí está a descrição de como era feita nos anos 80. Sim, sim. E início dos anos 90. Maravilhosos anos 80, é o que eu te digo. Pois, eu sei. Lá está. Por isso é que eu segui a década completa, já viste? É só por isso. Não é nada. Só para acabar esta parte dos meus direitos. Por acaso, esta semana estava de folga e vi com atenção os jogos de Porto e Benfica. Em casa, os meus meus amigos estavam bem comportados. Sentia-me no sofazinho. Ah pá, e por acaso houve lá situações em que o Porto e o Benfica usufruíram de livros diretos. E eu olhava lá para dentro e pensava, isto não vai dar golo. Não tens um especial... Depois da saída do Grimaldo, do Benfica, é evidente. Acho que até foi o Di Maria que bateu dois livros em Moreira de Côneiros, contra a Barreira. E no Porto, então, é um desastre autêntico. Não tens o único batidor. Não há ninguém. Não há ninguém. Portanto, não me acredito que seja uma questão de falta de treino, porque hoje em dia as equipas trabalham melhor. Portanto, só pode ser uma questão mesmo de habilidade, talento, categoria nestes lances de bola para a parada. Porque mesmo no Sporting, quem é que está a bater bem em livros? Quem é que bate bem em livros atualmente? Pois. Um exercício rápido. A minha primeira memória é o André Cruz. O André Cruz. É mais fascinante de todos. Mas atualmente é deprimente, não é? É um deserto de debatedores de livros. Sim, verdade. Não há assim ninguém que te possa dizer nos três grandes, no Sporting do Braga, o Ricardo Horta, eventualmente. Já que falas disso, agora vais ao encontro de uma dúvida minha. Dúvida não, não. Sim, dúvida existencial. É, em finais europeias, de tudo, Taça das Taças, Taça UEFA, não se calhar não era em finais europeias, era em europeus, nunca houve um gol de livre direto em finais, mas eu vou, peraí, vou ver aqui, vou ver aqui. Podes ver, Ruizinho. Portanto, finais de seleções, não é? Sim. Campeonatos da Europa. Campeonatos da Europa, sim, peraí, golos, deixa eu ver aqui. De livre direto. Onde é que está aqui? Assim, de repente, também não consigo chegar lá. Espera aí. Tenho aqui livre direto, peraí, deixa eu ver. Livre direto. Mas, cá, não era, não era, não era, não era finais de, não era finais europeias, era, europeias de clubes, era finais, mesmo, mesmo, finais europeias de clubes, de tudo. Taça das Taças, Taça UEFA e Taça dos Campeões. Há 12. Portanto, o Souza tem mais. Tem o Souza. O Souza, nos anos 80, tem mais. O último foi do, peraí, o último foi do... Ah, Rotten. O francês? Não, 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 não. R-O-T-A-N. Ah, ok. De Niepre, Sevilha, 2015. De Niepre, Sevilha, 2015. Ou seja, na Taça dos Campeões, o último, ah, o último golo livre direto foi do Basler, em Barcelona. Mario Basler. Bayern, Manchester United. E depois, e depois não, e antes só houve um outro, na Taça dos Campeões. O do Basler estou a ver, perfeitamente. O Aragonês, Atlético Madrid, Bayern. Portanto, o Bayern está envolvido nos dois gols do projeto. Um sofreu, o outro marcou. Mas é muito pouco. O que comprova, de facto, a relevância deste tipo de lances, de jogadas. É de envolver europeus, que acho que europeus, ou então em mundiais. Pá, desculpem lá, desculpem lá, caros espectadores e leitores. O Rui Miguel Tavares está a aprender consigo próprio. Isto é tudo, todos aprendemos ao mesmo tempo, peraí. Todos aprendemos ao mesmo tempo. Mundiais, 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 acho que hoje aqui a palavra passa é F, de free kick, que talvez, free kick, exatamente, deixa eu ver o que é que há em finais. Isto é, informação passada ao vivo, a cores roçoneras, e o Rui Miguel Tavares vai-nos revelar, dentro de alguns segundos, nunca houve. Nunca houve um gol de livre direto numa final do Mundial. É incrível. Final do Mundial nunca houve. Nunca houve um gol de livre direto numa final do Campeonato do Mundo. E meias-finais, olha, para cá se estava lá. O tripié, Inglaterra-Croácia. Aí, ok. Meia-final. Meia-final. Antes dele, 62. De 62 a 2018, não houve um homem, uma alma. Uma alma, habilidosa. Capaz de ter uma bola. Agora europeu, deixa eu ver. Portanto, mundiais não houve. Só houve terceiro e quarta e meias-finais. Sugiro a abertura de um curso especializado na marcação de livres, ministrado por António Sousa. Olha, bem visto. Mundiais. Onde está a Mundiais? Eu tenho menos contacto, mas não parece hoje. Mundiais, Mundiais, Euro. Ah, não. Está bem. Eu vi Mundiais, agora vou ver Euros. Ok. Euro. O nosso Rui hoje não trouxe os óculos. Não, não. Está com os seus anos de contacto. Pois é, pior ainda. Está de risco. Espera aí. Não sei. Se há para vir no autocarro. Está a semi-cerrar os olhos nesta altura. Deve ter. Foste roubado durante a viagem. Pode escrever. Como? Livre direto. Vamos ver aqui. Livre direto. Não, claro. Está bem, está bem. Não, livro direto era de mundiais a questão. Mundiais. Europeus, Platini, que é um frango do Arconada. 84, sim. Esse recordo-me bem também. E 68 é o Domeguini, Itália e Jugoslávia. Já não cheguei. Na final, sim. Já não cheguei. Agora, Europeus. Europeus. Olha, curiosamente houve um na meia-final de Inamarca-Inglaterra. O Damesgaard. 96? Não, não. Desculpa, 92? Não, não, não. 2012. 2012. O último Europeu. O Damesgaard. Sim, sim, sim. O Damesgaard jogava na Sampdoria, marcou o Pickford do Everton, em Londres. O árbitro era holandês. Bom. Eu estou muito em tudo, meus senhores. Ah, e pronto, isto foi na meia-final de 2021. Portanto, finais, já houve dois e já percebemos. Meia-final, antes deste Damesgaard, o Assler. Ei, Thomas Assler. A Alemanha e a Suécia. Adorava, adorava Thomas Assler. Também eu, pô. Diria que é o meu jogador alemão favorito de todos os tempos. É sério, é engraçado. Juntamente com o Pierre Litvarsky. Claro. E o Frank Mil. Já sabia que quis dizer isso. Exato, o Frank Mil. E atenção, o primeiro gol de uma meia-final do Europeu, Dom Erg. Ah, Dom Erg. França-Portugal. Ok, ok. Má memória e Marcelo, não é? Sim, sim. E o Pato do Bento foi apanhado o desprevenido porque jogava que era patinina. Sim, sim, sim. E o Dom Erg meteu a bola à lenda. E é bem batido. É bem batido com muita categoria. Lateral esquerdo, não é? É, era. Que nem sequer era titular absoluto. Só marcou dois golos na seleção. Amos nessa noite. Meus Deus. Ruizinho, vamos avançar para o nosso domingo esportivo. Não sei, não tenho mais perguntas. Não tenho mais perguntas. Estou plenamente satisfeito. E eu acho que, se olhar para este nome, não estou a descortinar quem é. Nem eu. Mas tem a ver com livros diretos, não é? Sim, sim, senhor. Então vamos lá para o nosso domingo esportivo. Bora lá. Palavra-chave, dois pontos, Carlinhos. Agora é contigo. Não faço ideia. Quem é? Quem é o Carlinhos? Pá, fiquei. Olha, quando pus isto, pensei. Ele marcou por quatro clubes. O Carlinhos? Nos anos 80. Vê lá aí. Por quatro clubes. Bolonenses, Portimonense, Boa Vista, Aves. E eu, se calhar... Quem é o Carlinhos? Porque é assim, por exemplo, nos anos 80 têm dois Césares. Um brasileiro. Do Benfica. Do Benfica. Há o outro brasileiro, do Penafiel. O tal que marcou nos 4-0 ao Sporting. Portanto, eu tenho que pôr aqui César 1, César 2, para poder distinguir. E o Carlinhos, pensei. Ah, devem ser dois Carlinhos, não é? Quatro clubes. Portanto, e César, que ele jogou no... Bolonenses, Portimonense, Boa Vista, Aves. Boa Vista. Carlinhos, Boa Vista. Carlinhos. Boa Vista é na época 83, 84. Carlinhos, Boa Vista. 83, 84. Vendo Carlinhos. Quem será este Carlinhos? Estou curioso. Não faço ideia. Ainda hoje não faço ideia. E já investiguei. Carlinhos. Agora, vamos lá ver se é este. Aí não é este, tive a azar. Então. Carlinhos. Não? Fui ter outro Carlinhos. Mas está aqui nesta ficha de jogo. Boa Vista 2, Porto 1. O Carlinhos. Onde é que tu andas, Carlinhos? Aí não marcou o livro direto. Está ao Porto. É, pá. Nem se inscreve. Aparece aqui na equipa do Boa Vista. O Carlinhos, neste jogo. No 8-3-2. Também tens que ir à época. 8-3-8-4. É isso. Tem que ir à Boa Vista, 8-3-8-4. É, é melhor. Por exemplo, não é? Boa Vista, 8-3-8-4. No 0-0. Porque há muitos, aparecem muitos Carlinhos. Ah, não. Isso não vale a pena. Há muitos, já. E nós queremos o Carlinhos certo. 8-3-8-4. No Boa Vista, um 8-3-8-4. Equipa principal. É que está. Os Panteras Negras que tinham na baliza uma figura deste tipo de peta-arborota. O Carlinhos. Carlinhos, Carlinhos, Carlinhos. Este é ele. Já tinha 31 anos nesta época. Brasileiro, Carlinhos. Ora bem, o Sr. Carlos Alberto de Almeida. Nascido no Rio de Janeiro. Tem hoje em dia 71 anos. E em Portugal, chegou pela Porta do Bolonense em 81. Depois vai para o Portimonense. Faz dois anos no Boa Vista. Vai até ao Aves. E joga dois anos no Beira-Mar até 88. No Brasil, jogou essencialmente no Madureira, no Figueirense e no Bangu. E é pai de um rapaz chamado Carlinhos. Vamos ver quem é que é o Carlinhos. Filho do Carlinhos. 43 anos e nunca jogou em Portugal. Por isso, não interessa. Não. Não interessa. Olha, Rui, mas desconhecia por completo esta personagem. 10 golos. 10 golos? 10. Livro direito. 10. Isso é muito bom. Portanto, o Diamantino, a gente ficou nos 6, não é? Com o Diamantino. Já agora, se quiseres ver o, consegue ver com as tuas lentes de contato do Carlinhos? Carlinhos. Olha lá quem era, o Carlinhos. O Carlinhos Carioca, não é? Não, não. Sim, sim. Não era o Chiquinho Carioca? Pois. Não, não. Eu já vi esta ficha. Ah, já viste esta ficha? Não, já vi. Mesmo assim, não sei quem é. Não chegaste lá. Nada. Em nada. Em nada. Não me lembro do nome sequer. Se o Miguel Turbar não chega lá, eu também não chego lá. Não me lembro do nome sequer. Não me diz nada mesmo. Nem de cadernetas. Não, isto pode ser 2 Carlinhos. Ou mesmo 3. Não, é o mesmo. É o mesmo Carlinhos. Eu quando fui a ficha aí, pensei, mas bate tudo certo. Ele marcou nestes clubes. Então, atenção que ele é contratado pelo Bolonense, do Artur Jorge, e vai para o Porto Imenense, do Artur Jorge. Ok. Portanto, o Artur Jorge, depois daquilo jogador búlgaro, lembras-te? Quem? Estás a falar do Rei Artur. Estou, estou, claro, claro. Tu perguntaste-lhe uma vez qual era o jogador favorito dele. Ah, o Asparo Covo. Certo, certo. É o búlgaro. É o búlgaro, sim, sim. Se fosse o segundo jogador favorito do Artur Jorge... Esqueci-me de perguntar isso. Seria o Carlinhos. Olha, na época de estreia, 4 golos de livre direto. 81 e 82. É muito bom. Bolonenses-Pinho, Bolonenses-Vitória-Sport Club, Amora-Bolonenses, mas o Amora ganhou, calma. Calma. Na medideira não passa qualquer um. E Bolonenses-Estoril. Temos que ver imagens destes Carlinhos, Rui. Quando acabar esta gravação. Portimonenses, época seguinte, 82-83, Portimonenses-Estoril. Época seguinte, 83-84, Boa Vista-Rio-Aves. Época seguinte, 84-85, Académica-Boa Vista. Carlinhos. 85-86, três golos, acaba aqui. Porque se cair no Beira-Mar, estava na segunda divisão. Boa Vista-Aves, isto é pelo Aves, Aves Académica, Aves Vitória Futebol Clube. Dez golos de um jogador brasileiro que eu não me lembro, mas que adorava conhecer e também falar com pessoas que estiveram com ele para poderem dizer, Epá, esse era o maior no treino. Exatamente, sim, sim, sim. Tenha essa ideia, que as pessoas dirão isso. Agora, fora brincadeiras, muito mais a ser, depois de António Souza, é o jogador com mais golos de livre direto na Liga Portuguesa nos anos 80. Carlinhos. Que eu nunca o tinha ouvido falar antes. Vejo, é como eu. Eu fiquei perplexo daí teres que ir para o domingo esportivo, como quem diz. Calma. Não vou meter isto no mesmo saco. Este merece um caso à parte. Este tem que ser um caso à parte. Claro que sim. Está incrível. Ponto, eu não tenho noção, porque é assim, Celso Maciel eu tinha noção. Gueto Alves também tenho. Ponto, são nomes que me vêm à memória de bola parada. Mas o Cordinhos, de facto, para mim é... Nem é preciso de explicação, não é? Sim, sim, sim. Aliás, há por causa do Souza falei da quantidade de golos, 15, mas distribuí pelos clubes. Acho que disseste, sim. Foi? Sim. Sim. Beira-Mar é 1. Acho que disseste que... Depois é Porto 10 e Sporting 4. Exatamente. Foi isso que disseste. Exatamente. Ainda bem. Não vale a pena puxar atrás. Quero dizer, para o Souza, vale sempre, não é? 15 é um número... Mas este 10, já viste o que é? É incrível. Se não houvesse, Souza era este o líder. E um rapaz que... E tu disseste bem, tinha 31 anos em 83, 84. Portanto, ele chega a Portugal já veterano. Veterano, quer dizer, final de carreira, na fase final. E, ao que parece, o último golo livre tinha 33. Portanto, ele era mesmo de cadeirinha, não é? Ele joga até... Exato. Ele joga a Campegol até 88. Será que o Carlinhos ainda vive em Portugal? Boa pergunta. Ou será que voltou para o Rio de Janeiro? Tem que se falar com pessoas destes clubes, não é? Que possam ter... Sim, sim. Informação sobre o contato. Ruizinho. Não te posso ajudar mais. Quem está a ver através do YouTube, infelizmente, não vai ter acesso ao nosso Música Mestre. Quem estiver connosco via Spotify, 00.pt ou a restantes plataformas, terá o privilégio de ver o Rui Miguel Tovar a falar sobre o senhor David Bowie. Vamos em frente, meu amigo. Vamos. Música Mestre. Música. 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 E aí